Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine Cardoso e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma... mostrando as comprinhas que eu fiz de linha para o final do ano. Eu coloquei aqui em cima da minha cama mesmo e eu quero começar por essa caixa organizadora que eu comprei. Ela é bem grande, gente, e ó, detalhe, ela tem rodinhas atrás, então para mexer e locomover ela com peso é bem mais rápido, bem mais fácil também, devido a ela ter essas rodinhas, tá vendo? Se eu não me engano, eu paguei 28 reais nela, gente, olha, cabe bastante coisa dentro. Eu vou estar abrindo ela aqui para mostrar para vocês e eu já quero começar, né, mostrando aqui um pouco das linhas e eu vou estar parando o vídeo porque eu demorei até para fazer esse vídeo, gente, por causa que o meu celular está com problema de memória. Então, eu estou usando hoje o celular da minha filha para estar gravando para vocês. E pelo fato de eu ter demorado, eu já até já abri três novelinhas porque eu precisava fazer uma encomenda. Eu postei ontem, né, a minha produção da semana para vocês. Junto dele tinha um jogo de três peças, de três, não, de quatro peças de banheiro azul. Aí eu já utilizei essas linhas que eu comprei lá. Mas aí eu deixei aqui a embalagem para mostrar para vocês a numeração. Esse verde aqui, ele é lindo, gente, ele é muito bonito mesmo. Ele é da Multiar, ó, da Cisne, né, e a cor dele, deixa eu ver aqui a cor, ó, a numeração dele é o 00266. Ele é lindo, viu? Vale muito a pena. Eu fiz as folhas do trabalho do jogo de banheiro com ele. Esse daqui é o da Multiar. Aí, esse é aquele grandão de 452 metros, que eu comprei lá também, é aquele azul. Aí, esse eu usei bastante, porque tinha carreira de destaque. Eu fiz, acho que foi dez flores com ele. Olha o tanto que ainda sobrou, dá para fazer muita coisa ainda. Então, ele rende bastante. Esse daqui é o Multicolor, da Barroco. Ele é... A cor, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, a cor dele é o 91,72. Gente, esse, a caixa foi R$28,90, né? Esse daqui da Cisne, se eu não me engano, foi R$9,00, estava numa promoção. Esse daqui, por ser 452 metros, eu paguei R$22,00, R$21,99. E também, esse daqui é do pequeno, do azul marinho, que eu abri, eu tirei o cone do meio, ó. E deixei dentro da embalagem. É muito bom assim, porque a gente não perde o lote. Tá vendo, ó? Esse daqui, a cor dele é o 904 azul marinho, da Euro Roma. Esse também é feito, é fio 8. Aí, eu comprei também, ó, um azul marinho, da mesma cor 904, só que fio 6. 610 metros. Esse daqui, eu paguei nele R$10,50. Aí, eu comprei dois Euro Roma, rosa, cor 500, também de 457 metros, fio 8. Eu comprei muito pequenininho lá, gente, porque, assim, não tinha muitos big cones. Eu acho que devido ao final de ano, o pessoal comprou bastante. Eu gosto mais de comprar big cones, mas aí, eu acabei comprando variedade de cores. Isso foi bom também pra mim. Aí, eu comprei dois azul marinhos, um fio 6 e um fio 8. Dois rosas, fio 8. Comprei dois novelos melancia, é 1.070, a numeração, né? Lindo ele. Eu comprei, inclusive, já até comecei a fazer um tapete melancia da professora Edilene Maria. Eu comecei hoje, vou estar utilizando ele daqui a pouco. Também de 457 metros. Esses rolos menores, gente, ó, tô guardando aqui na caixinha pra vocês verem o quanto cabe. Eu paguei neles R$10,50, ó. Aí, eu comprei bege, ó, R$1.110, a numeração. Desse bege, eu comprei dois tubos também, no fio 8. Aí, eu comprei um verde, verde musgo, que eu achei que ele tá lindo agora pra usar no Natal. Também fio 8, de 457 metros. É, a numeração da cor é 804. Verde musgo da Euro Roma. Comprei também um salmão, cor 700, também fio 8. Olha que lindo. Então, tem bastante variedade de cor, olha. Comprei esse cinza, R$270. Não sei se vai aparecer cinza, mas ele é um cinza bem clarinho. Ele é lindo também. Aí, eu comprei dele. Olha só, quantos tubos cabem, tá vendo? Cabe bastante tubo de linha nessa caixa. Ai, deixa eu focar aqui. Aí, comprei esse chumbo pra usar junto com cinza claro. Eu vou ver o que eu vou tá criando com ele aqui, ó. R$350. Esse eu comprei no fio 6. Esse é o chumbo. Ó, esse caque escuro, R$310. Ele é bem parecido com cinza, mas ele é um tom mais... É por caque, né? Ele é diferente. Mas também é bonito. Aí, comprei esse lindo azul bebê. Olha que lindo. Pra fazer um tapetinho pra quarto de criança. Tá lindo, lindo ele. Eu amei. Ah, gente. A cor caque é R$310. E esse daqui, ó. É R$900. Azul bebê. Olha que lindo. Aí, dois tubos pequenos. Eu comprei esses daqui. Deixa eu contar pra vocês. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aquele que eu já abri. Quatorze. Eu comprei quatorze tubos pequenos de linha. Nos tons mesclados, eu comprei mais da multi-arte. Eu achei muito lindo esse daqui, ó. Puxando pro bordô agora pro Natal. Fazer flor pra um jogo. Olha que lindo. Esse daqui, a numeração dele é a... Quarenta e oito, olha. Tá vendo? Muito, muito lindo esses da Cisne. Eu gostei muito dele, das cores. Eu, se eu pudesse, eu teria trazido mais. Mas eu comprei muita coisa, né? Então, a gente tem que, às vezes, dar freio. Senão, perde o controle. Mas eu tô muito satisfeita com as cores que eu comprei. Olha esse amarelo com laranja. Olha que lindo esse tom. Da Cisne também, multi-arte. A cor dele, ó. A novecent... Perdão. Duzentos e noventa e oito. Muito lindo também. Eu amei. Gente, eu fiquei triste. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu tava lá com o meu carrinho, vocês viram lá na loja, no vlog, que ele tava cheio de linha. Eu acho que acharam que era de reposição e tiraram dois tubos de linha do meu carrinho. Ou alguém pegou, porque não achou a numeração. E tiraram. E eu só vim perceber, quando eu cheguei em casa, eu tinha pego um big cone amarelo claro pra combinar com aquele amarelo. Quando eu fui ver, eu não tava aqui. Olha, aí eu peguei esse daqui também, ó. E eu peguei um telha. Sumiu o amarelo e o telha, meu. Eu fiquei mal triste, mas tá bom. Mas não veio na nota. Eu já olhei também, não tava na nota. Olha, esse daqui, ó. Trezentos e oitenta. Esse é lindo também. Ele é um tom de azul com verde, assim. É verde e água. Muito bonito também ele. Aí eu peguei esse milano. Olha que cor linda esse milano. Diferente. Eu não sei no que que eu vou fazer ele. Não sei. Mas eu achei muito, muito lindo esse cor. Todo colorido. Olha que lindo. Ouro Roma Milano. Aí tá aqui, ó. Duzentos e vinte e seis metros e duzentos gramas. A cor dele é o... Quinhentos e quarenta e cinco a cor. Diferente, né, gente? Achei top. E comprei esse Ouro Roma Brilho. Ah, eu fiquei doida por ele quando eu vi. É um verde e água. Verde e água escuro. Aí ele tem brilho, tá vendo? Ele é todo cheio de brilho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Acho que dá. O brilho dele é prata. Ele é muito bonito também. Fio seis. Tem quatrocentos e seis metros. E a cor é oitocentos e dez. Pronto. E por último, esses barbantes foram os que eu comprei dos Big Cone. Olha que lindo. Esse daqui, ó, é o bordô. Número mil e cinquenta, a cor dele. Fio oito. Esse é de um quilo e oitocentos. Aí comprei já pensando no Natal, né, gente? A cor mil, vermelho. Tá lindo. Esse tá um vermelho bem vivo, bem legal. Vai dar pra fazer uns jogos lindos pro Natal. Aí eu comprei também, ó, esse azul piscina. Fio seis. E comprei o preto. Eu tô com uma encomenda de jogo da Minnie. Aí eu comprei, já aproveitei, já comprei esse preto. É, fio seis também. A cor é duzentos e cinquenta preto. De um quilo e oitocentos. Aí pra combinar com aqueles dois bege, Eu comprei esse marrom, ó. Marrom mil e cem. É, fio oito. Também da linha dos Big Cone, ó. Esses daqui, todos foram vinte e nove e noventa cada um, tá? Eu comprei também o azul petróleo, ó. O azul petróleo. É, fio em cor novecentos e dois. Fio oito também. E comprei esse lindo, lindo, lindo verde água claro. Que vai fazer uma linda combinação com aquele, é, Euro Roma brilho. E eu também tenho, já, o Big Cone do verde água escuro. Aí eu comprei, já, pra tá usando junto com as minhas que eu já tenho em casa. Esse é a cor oitocentos. E comprei esse grandão aqui, ó. Da, é, é, bandeirantes, né? Do cru, fio oito. Ele é de dois quilos. Só tinha cru da bandeirantes lá, não vi. Vi pequenos e vi cru dos Big. Olha que lindo. Que lindo não, que legal, né? Porque é cru. Mas aí eu comprei ele também, quatro por oito. E de dois quilos, ganho um pouquinho a mais. E tava o mesmo preço que o da Euro Roma. E ele parece ser um fio bem macio. Eu nunca usei ainda desse bandeirantes, mas ele parece ser um fio bem macio pelo toque. Gostei muito dessa minha comprinha, gente. E é isso. Eu espero que vocês também tenham gostado dessas minhas compras de barbante, né? Esse presente que Deus me deu. E agora dá pra produzir bastante pro final de ano, né? E é isso aí. Agora o negócio é trabalhar, correr atrás, gente. A gente tem que olhar assim e ficar feliz. Mas também entender que estoque parado é dinheiro perdido. Então, a gente tem que fazer, né? De tudo isso, uma arte. Pra que a gente faça um dinheirinho aí pro final de ano, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando as minhas compras de fim de ano de linha. E se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos e deixa o seu comentário. Dê sugestões no próximo vídeo aqui pro nosso canal, tá bom? Muito obrigada e um beijo a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.